Fala aí galera, tudo... Não conta Tudo bem? Então, vocês estão sabendo que hoje em Malhação vai rolar um... Não conta pra eles que a Martinha tá com medo de perder o filho Desculpa gente, como eu ia dizendo, hoje em Malhação vai rolar uma parada sinistra Não conta que a Luísa vai terminar com o Lucas É galera, eu acho melhor vocês entrarem no G Show pra saber mais E fica esperando aí, porque Malhação já vai começar Fui! Tchau!